Olá você que é fã do canal Monarquia Livre, nós cumprimos todas as exigências do YouTube e agora o canal está em análise para voltar a monetizar. Aqui está a mensagem, sua inscrição está em análise. Você se inscreveu novamente em 24 de julho de 2021, analisaremos seu canal, enviaremos nossa decisão por e-mail em até um mês, um mês para analisar o canal, mas eles podem decidir antes pela monetização. E você, o que pensa sobre essa demória? Acha que precisa de tanto tempo assim? Deixe aí seu comentário. Mas continuaremos com o nosso canal na Odds.com, que lá realmente nós temos liberdade. Um grande abraço.